olá galera aqui é tudo bem com vocês? aqui é o João do Dix tudo galera tava com o aparelho aqui hoje ele tava em modo segurança o aparelho ele ficava aqui na barrinha de baixo aqui ó modo segurança segurança né e o aparelho esquentava algumas coisas não funcionavam no aparelho galera fiz aqui o procedimento aqui de que que poderia ser olhei né o aparelho foi muito podem ver aqui o aparelho bem detonado mesmo que que eu fiz galera? olha pra vocês verem como que tava o touch dele galera foi o seguinte esse procedimento que eu fiz aqui foi a troca do touch e o aparelho saiu do modo segurança mas é só um detalhe galera esse modo segurança ele acontece muito quando o aparelho molha ou quando o botão botão mais e menos de volume está com problema ou o botão ou o botão homer também está com problema acontece esse tipo de problema aí tá galera então galera fica a dica aí pra alguém se alguém pega um aparelho desse tipo com esse modo segurança vocês já vão saber mais ou menos o que que podem ser o que que pode ser entendeu? então fica a dica aí galera é primeira coisa que vocês fazem troca o touch pra ver se resolve tá não resolveu o touch olha os botões olha o botão homer tá galera e vê se tem alguma oxidação no conector de carga também que pode resolver o problema valeu galera fique com Deus um grande abraço e aí